Bom dia, queridos alunos, tudo bem com vocês? A nossa atividade de hoje é essa daqui, ó, que é a continuação da de ontem. Lembram daquele texto da vovó que falava assim? A casinha da vovó cercadinha desse pó. O café está demorando? Com certeza não tem pó. E aí a gente vai fazer essa atividade aqui que fala o seguinte. Pinte as palavras que terminam com a mesma sílaba da palavra cercadinha. Ou seja, gente, a gente tem que pintar as palavras que vão terminar igualzinho o que está aqui, ó. Então eu vou circular aqui cercadinha, tá? Então todas que terminarem com NHA, N-H-A, é o que a gente vai pintar. Então olha só, opa, peraí. Vamos escolher uma corzinha, eu vou colocar azul, tá? Então todas que tiverem NHA, galinha, cercadinha, ok. Piolho, não, piolho não, piolho não comé, não termina igual. Orelhudo, não, não termina igual, porque tem que terminar com A. Filhote, também não. Aranha, ok. Cercai, cercadinha, aranha, coelho, não, terminou com O. Próximo, lenha, isso, lenha, também. Depois, linha, isso, linha, também. Estão vendo? Próximo, vinho. Ó, tem um N-H, mas termina com O, então não tá valendo. Velha, não, velha não pode, quase que pode, ó. Só que tem o L no lugar do N, tá? Senha, isso, senha. Telha, não, telha também não pode, por quê? Porque tem o L no lugar do N, estão vendo? Malha, a mesma coisa, ó. Tá querendo confundir a gente, né? Rainha, isso, e unha. Maravilha. Pronto. É isso, gente, são essas palavrinhas que a gente tem que pintar. Ó, a professora marcou só o finalzinho, mas é pra pintar a palavrinha toda, tá? Hum, ah, professora, agora que você avisa, é pra pintar a palavrinha toda, tá? Então vou até, ó, só pra marcar aqui, é pra pintar a palavra toda, tá? Não é só um nha, é só pra vocês terem certeza. Se der, eu volto aqui e termino de pintar. Bom, agora eu falo o seguinte, observe a palavra café, café. C-A-F-E, café. Sublinha a primeira sílaba e copie. A primeira sílaba, qualquer, então vamos sublinhar. A primeira sílaba é o K. C-C, é o K. E copie aqui, vamos lá. C-A-K. Opa, tá com letra minúscula. C-A. Copie a última sílaba que tá aqui. F-E-F-E. Ok? Então, C-A-F-E. Pronto. Agora, três. A palavra casinha rima com casa, com cercadinha ou com café? Casinha. Lembra que quando a gente rima, a gente pensa na parte final, ó. Casinha, inha, rima com casa. Começa, começa igual, mas não termina igual. Termina como cercadinha. E termina como café. Então, é até aqui, ó. Tá? Então, a gente vai marcar o X, por quê? Casinha rima com cercadinha. Ok. Bom, aqui vai poder pintar a xícara de café, né? E aqui, então, eu voltei pra tentar. Gente, se não dá tempo, não faz mal. Vocês já sabem que tem que pintar todas as palavrinhas. Tá bom? Não são só as rimas. São todas as palavrinhas. Ok? Era só pra gente ver que terminava igual com N-H-A. Tá? Ai, ó, ficou pela metade ainda essa daqui. Que às vezes a professora não consegue. Eu tô sem o mouse. E é difícil desenhar sem o mouse. É difícil. Vocês vão ver o meu desenho. Que coisa feia que ficou. Mas, e aqui? Pronto. Ai, deu tempo. Maravilha. Então, é isso daqui que a gente tem que fazer, tá, gente?